E a batalha continua contra as malditas fake news, que agravam ainda mais este clima de intolerância e ódio nesta tensa campanha eleitoral. Os dois lados da disputa emporcalham todos os dias as redes sociais, com mensagens falsas e muita desinformação, tentando conquistar o voto, enganando os eleitores. Mais uma vez, o Tribunal Superior Eleitoral tenta fechar o cerco contra esses abusos. Foi aprovada uma resolução que poderá retirar das plataformas digitais as notícias mentirosas, que normalmente atacam a honra dos candidatos. Esta prática condenável é um desserviço ao processo democrático. Com o aumento da disseminação das informações falsas, o TSS reuniu com as principais empresas de tecnologia que atuam no país. Uma das cobranças foi sobre a demora na remoção dos conteúdos que são falsos e tentam confundir o eleitorado. Até o próximo dia 30 de outubro, ficou estabelecido que as plataformas terão uma hora para excluir as famosas fake news. Este tipo de propaganda que os candidatos colocam na internet faz um estrago danado, porque eles gastam uma fortuna para ampliar o alcance das mensagens. Só no primeiro turno, eles gastaram quase 170 milhões de reais. E olha, são ataques violentos de um lado e de outro. O pior é que essa prática criminosa não se limita àquilo que chamam de gabinetes do ódio. Essa praga se espalhou pelos mais diversos segmentos, emporcalhando o processo eleitoral. E olha, acabou envolvendo até alguns setores da imprensa brasileira, onde falsos comunicadores tentam transformar mentiras cabeludas em verdades absolutas. E o nome disso é fake news.